Responsável por diversas ações no gabinete, o assessor político é um profissional indispensável hoje em dia, pois a política exige competência, atualização permanente, profissionalismo e muito trabalho. O assessor está cotidianamente ao lado do deputado e tem entre as funções a responsabilidade pelo gerenciamento do tempo do parlamentar e da sua presença em muitos compromissos. Para homenagear este profissional, o deputado Márcio Camargo criou a Lei nº 16.254, de 2016, que propõe a criação do Dia do Assessor Parlamentar a ser comemorado todo dia 23 de maio. Essa homenagem é o reconhecimento ao profissional que nos acompanha e nos representa no dia a dia. Antes de assumir o mandato como deputado estadual, Márcio Camargo desenvolveu durante anos cargos de assessoria política e agora, como deputado, participa de diversos trabalhos. É membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da de Administração Pública e Relações do Trabalho. E para dar conta dessas e de todas as outras atividades parlamentares, Márcio Camargo sabe bem o quanto o trabalho do assessor é fundamental para auxiliá-lo. Venho agradecer em nome de todos os ACPESPianos, o deputado estadual Márcio Camargo, líder do PSC no Estado de São Paulo, por sua atitude de deixar o nome da ACPESP na história da nossa política brasileira. Também quero aqui deixar o meu voto de alegria e grande satisfação de ter o deputado estadual Márcio Camargo como autor da lei do dia do assessor político no Estado de São Paulo, dia 23 de maio. A nossa satisfação e alegria, a nossa gratidão eterna. Para nós, ACPESPianos, é uma grande vitória ter a lei 16.254 como dia do assessor político. Uma vitória para nós, mas também para todos os assessores políticos. Legenda Adriana Zanotto